Oi gente, eu queria agradecer o carinho de vocês com a nossa série, tá certo? A gente chegou aqui de mansinho, num espaço que nem era nosso, e conquistou o coração de vocês. Ai gente, como foi gostoso estar esses 30 episódios com vocês. Muito obrigado minha gente, ó, vamos seguir firme pro canal bater a meta de 2 milhões esse ano ainda, tá certo? Aí catuca no gostei, se inscreva, comenta e compartilha todos os vídeos do canal, tá certo? Hoje vocês vão saber se eu tô grávida ou não, será gente que eu tô grávida? Ai meu Deus do céu! Ai que ansiedade! Pera aí que eu tô passando mal de novo gente! Lembrando galerinha, ó, que semana que vem Maria dos Punhos volta com tudo minha gente! Maria dos Punhos volta com tudo e sexta-feira tem a despedida oficial da série aqui no canal. Vamos pro vídeo, editor! Ai que saudade que eu já tô de vocês gente! Adelina, história um pouco complicada, enrolada, trama de família. Ela tem duas caras na frente de Cornélio, é toda queridinha. Adelaide sempre acha brecha pra dar a sua fugidinha. Minha sogra é uma chata, chata, é uma nojenta, esse trampo, carminha, carminha, larga do meu pé. Minha sogra é uma chata. Ei, ei, vai lá essas carreiras. Manhã? Eu vou na farmácia, manhã. Itajua, hein? Bebe, bebe, tá mochuda. E o que foi? Ô, tontura, Cornélio. Ai, Cornélio. O que foi? Ei, não é, Cornélio. O que foi, amor? Ai, Cornélio. O que foi? Sai, não é, Cornélio, que eu vou vomitar, Cornélio. Eu tô passando mal, amor. Eu tô com a dozinha, eu. Quem? Vem, é, tá mochuda aí. Manhã? Tem quem? Manhã? E ela é caçada com quem? Você, mas naquele terreno não dá muita gente. Segue, garapa. Pra que eu não tenho diabetes, não? Segue. O dedo, garapa. Segue. Segue, garapa. Corrê. Mas você acha que é dozor? E eu tô levando o chifre, maninha. Oxe, eu acho não. Eu tenho certeza. Manhã, mas eu vou. Mas eu faço o DNA. Eu não tô dizendo nada. Porque faz um bocado de tempo que você disse que não faz nada com essa mulher de noite. Eu não tô dizendo nada. Eu só tô dizendo que eu tô achando estranho. Corrê. Eu acho interessante a senhora. Porque a senhora só vem pra cá. Eu feliz da vida. Que minha dedé tá mochuda. E você vem dizer uma coisa dessas. Aí você acha que é dos outros. Não, mãe. Se for pra continuar assim, você pode ir simbora. E ela tá mochuda? Tá, mãe. Eu vou comprar o teste pra ela saber que eu vou ser pai de novo. E como é que você, eu vou comprar o teste é uma alegria maior de um teste que já sabe que ela tá mochuda. Eu vou comprar o teste que eu tô feliz, mãe. Vai ser o segundo. A segunda corniça. Por isso que eu mando a senhora embora, a senhora fica chateada. Por isso que quando a senhora chega aqui, não recebe a senhora bem. Por causa dessas coisas. Cadê ela? Só pra eu saber. Cadê ela? Tá dormindo. É uma vagabunda preguiçosa mesmo. Mãe, a banda mulher tá mochuda. Dá um sono. Um enjoo. Ela tá enjoada, vomitando. Ela foi se deitar. Tá com sono. Ela tá com o inferno. Eu não tenho. Você é coi, mas não é Deus não. É sério, gente. Eu vou cair, gente. Fala, meu Deus. Segura a missa. Ai, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, amor. Mulher. Mãinha, você já me chamou de verbo? Eu vou pra farmácia pra ver se tem. Agora, pode fazer mais um. Quando eu chegar, não esteja aqui mais não. Não, eu vou esperar pra saber o tamanho do verbo que ela tem. Mãinha. Eu não quero um outro irmão, não. Só quero você. Que você é minha militrinha. Oxe, dessa outra tá fazendo aqui. O quê, Franchila? Olha, eu vim aqui. A outra tá aqui botando os bostos pra fora, né, querida. Eu vim dar uma força pra auxiliar ela. E você já tem que entender dessas coisas? Que a gente que tem prótese, a gente sente, não é, Nicole? Ah, sempre no colo. Faz é tempo, mulher, que essa outra tá dormindo. Eu já tô estranhando. E tu tá fazendo o que aqui? Riquinha, já arrumei a cozinha, já fiz tudo aqui pra ela. Ah, pois daqui a cinco minutos ela vai se contar, porque sabe que você fez? Mulher, mas ela é ingrata. Ela vai, eu faço como ela fica falando ainda. É, é isso que eu tô lhe dizendo. É, ela fica no preço. Ela é uma vagabunda. Ave Maria. Ei, vocês tão falando de mim aí, é? Eu não disse que ela ia acordar. Não era quem tava falando dela? Isso. Ela já tava fingindo. Ela tava fingindo. Ela tava acordada aí, ó. Só de boteca. É. Isso é perigosa, viu? É cobra, nasa, aquela bicha. Mas deixe. Magalida, que coisa estranha. E se corre, corre aqui em casa, sei lá que mamãe tá cá, jovem. É chorar sozinha? Não, mulher, eu vou contar aqui esses babados nos grupos, porque essa bicha tá aí buçuda. E que grupo, criatura? Se esse babado já tá no grupo? O mais ligeiro no mundo é coisa de internet. Ave Maria, graça. E olha que esses internet aqui são tudo ruins, viu? Se ela tiver grávida, se tiver grávida, tá pensando que é do meu filho? É nada. Mulher, cadê ela, hein? Não, eu vou olhar se aquela vagabunda tá dormindo aí, né? Pera aí. Ela quer se fazer, hein? Bora. Ei, Brontinho, acordem. Bora. Não é hora, não. Tá que sua gata tá cheia de gente na sua casa. Bora, calma. Ei, Frouxinho. Ai, Frouxinho. Não, se passa assim, não. Bora. Não, Frouxinho. Você tá saindo de escrava, mulher. Bora, a casa tá cheia de gente, hein? Frouxinho. Ai, Frouxinho, me leva no banheiro, Frouxinho. Por favor. Ave Maria. Ai, Frouxinho. Bora, sim, bora. Ai, Frouxinho. Bora. Ai, Frouxinho. Mulher tá achando que isso é tudo bom. Ai, Frouxinho. Bora. Ai, Frouxinho, me leva no banheiro, Frouxinho. Ai. Bora. Não, gente. Ei, Camilo. Bora, com a questão de movimento. Eu vou avisar aqui no grupo com o povo vim pra cá. Ai, meu. Será que ele tá aqui, hein, Frouxinho? Ele tem, criatura. Bora, mulher. Vai logo. Olha aqui, Frouxinho. Ai, ele tá aqui. Vou chamar ele. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cheguei, gente. Cheguei. Ai, meu. Será que minha dedeca é a buchura? Eu tô tão feliz. Eu vou ser o segundo pai. Ai, o dedeca é ele. Papai chegou. Eu vou ver se mamãe tá caro. Vamos, vamos. Ei, gente. Chegou o porno, viu? O quê? Cornélio. Sim, porque eu comprei o teste pra saber que minha dedeca é a buchura. Eu vou ser o segundo. Olha aqui. Sim, você é o segundo. Quer dizer que você é o segundo. Não, mas o segundo é o segundo, mãe. O segundo é o dedeca. Desde chuada, menina, ela tá no banheiro. Mãinha, olha aqui. Eu comprei. Eu tô tão feliz. Por quê? Vou fazer o teste que ela tá buchuda. Dedeca. Ei, calma, viu? Vixe da alegria. Vai daqui. Ninguém sabe nem se eu tô buchuda e se eu tiver, ninguém sabe nem se eu sou. Ai, se tu tá aqui, amor. Vai, vai. Ai, meu Deus. Sai daqui. Tampo. Como? A porta tá abeninha. Será que mamãe tá mojada mesmo? Eita. E não me olha assim, não. Eu não tô preparada pra outro bucho, não. Sai outra corra feia igual a tua aqui, não. Tá feio, mãe? Tá vendo? Mais um. Mais um. Ai, vou testar agora. Mas o que? Talvez seja nem seu. Seja de garapa. De quem? De quem? Eu não disse nada. Vou contar. Oi, gente. Eita, ela tá brinando, pô. Manhã, ela tá brinando, pô. Será que essa bicha tá buchuda, hein? Minha filha, se ela estiver até é prenta, porque se nem gente vai... Ai, nós vamos ficar no canto. Se eu não quero, eu não quero. Essa é a bicha. Oi, gente. Vocês querem saber se eu tô buchuda, né? É! Só na próxima temporada. Tchau, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. A bicha com menor, gente, ela vai deixar a gente esperando. Até a outra temporada. Ah, garacena. Manhã. Deixa a bichinha, porque ela não tá preparada ainda. Deixa a bichinha, manhinha. Deixa a bichinha.